Olá, Polícias Reis aqui e hoje estou aqui com a galera do Red Spawn e quero agradecer primeiramente a presença de vocês aqui e gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco da história da banda. Quem começa? Eu, o primeiro. Vamos para o Lord Alfabés, então. Eu sou o Alf, eu sou guitarrista e vocalista da banda. A gente surgiu aí na metade de 2019. Sempre o intuito foi realmente fazer isso que a gente está fazendo agora. O plano nunca foi diferente disso. A gente sempre quis fazer a fusão de vários estilos musicais que a gente gosta, de vários estilos de rock, principalmente. Música pesada, música genética. E acho que a gente tem evoluído bastante aí, né? No passado tempo, a gente gravou um EP em 2020, é isso? Ou em 2021? Em 2020, né? A gente gravou. Em 2020. A gente gravou um EP em 2020, lançou em 2021. E é isso. A gente chegou agora no álbum, com essa sonoridade, essa bagagem. Mas a gente pensou nisso tudo desde o começo. Acho que esse é o ponto mais interessante da vida. Legal, legal. João Paulo? Bom, galera. Meu nome é João Paulo, sou baixista da Hatspawn, né? Como o Alfredo falou aí, a banda surgiu em 2019. Quando eu conheci ele aí, essa pessoa. E, na verdade, a gente já se conhecia, né? Mas a gente ainda não tinha trabalhado junto nem nada. A gente chegou a montar uma banda cover aí na época, pra fazer umas brincadeiras. Mas acabou que a gente viu que a gente queria mesmo o autoral. E daí a gente montou o projeto, né? E seguiu em frente. E a gente, quando viu que as músicas aí estavam tomando forma, a gente decidiu que realmente estava na hora de fazer um projeto autoral, né? Não ficar só em casa compondo ou só brincando. A gente viu que as músicas tinham potencial pra algo maior. E aí, à medida que a gente foi mostrando, né? Assim, pegando uns feedbacks das galeras mais próximas, a gente foi tendo certeza que a gente deveria ir em frente, né? A gente chegou a partir pra estúdio, pra gravar. A gente tentou lançar o material, mas a pandemia pegou a gente de surpresa, né? E acabou que a gente demorou um pouco aí pra lançar mais, mas ao mesmo tempo serviu aí pra gente trabalhar bem o material, né? Nessa época que a gente estava aí trancafiado dentro de casa, essa época horrível que todo mundo viveu, né? Mas acabou que a gente usou isso pro nosso agrado, né? E acabamos divulgando bem a banda durante a pandemia, né? Já que o digital estava em alta, né? O clipe estava em alta, todo mundo estava em casa assistindo. Então isso, de alguma forma, ajudou a banda que não tinha sido mostrado no mercado ainda, né? Então foi isso. A gente usou a pandemia aí o que pôde ao nosso favor, né? Acabou que deu certo, assim, muita coisa. Atrasou muita, mas serviu pra gente compartilhar bem a banda aí pra que o pessoal, pelo menos na nossa região, né? E uma boa parte de São Paulo aí, pelo menos se tivesse visto aí o nosso primeiro clipe. Foi a onda dos collabs, né, cara? A pandemia, né? Exatamente, exatamente. Foi um colab pra tudo. Foi um paralelo aí na história. Marconi, você? Se apresentando pra nós aí, fala um pouquinho da sua história também, com a banda. Tá ouvindo bem? Acho que não. Acho que não. Não tá chegando pra ele aí. Marconi? Tá ouvindo a gente legal aqui, Marconi? Não, acho que não. É. Marconi, então, fica de castigo aí, por enquanto. Vamos ver quando... Cara, tem alguma instabilidade. Vamos seguir aqui? Dá um ok quando eu tiver o som legal. Quando eu tiver ouvindo bem. Vamos lá. Então, assim, ó. Parasites foi lançado no dia 17 de novembro. Parabéns, né? Pelo... Ainda tá quente, saiu do forno, né, cara? A expressão que a gente usava muito nos anos 90. Então, tá fervendo ainda. Parabéns pelo álbum. Cara, trabalho fantástico aí. E, assim, como é que foi o processo de composição? Composição, gravação? Vocês já falaram um pouquinho, né? Já deu... Contando a história, já foi um pouquinho. Mas se vocês puderem ainda falar um pouquinho mais, depois a gente faz um bate-bola com as músicas aí do álbum. Então... Beleza. A composição foi o seguinte. Enquanto a gente tava gravando... Na verdade, enquanto a gente tava lançando o EP, né? O Free the Ugly People. Ainda em pandemia. Encontrava muito com o JP. E a gente tava meio que desenhando os músicos do Parasites. Também porque a gente tava sem saber exatamente quando é que as coisas iam retomar, quando é que ia fechou, né? Então, podia ser de uma hora pra outra. E passava muito pela minha cabeça que a gente tinha que ter um material pra chegar aí. Tocar um show de uma hora, de uma hora e meia. Então, a gente foi fazendo as músicas. Tinha alguns riffs do passado que vieram pra esse trabalho. A gente trabalhou minuciosamente tudo assim. E a gente pegava essas músicas, esses riffs, a gente gravava no celular mesmo. E passava pra Marconi, né? Dizia, olha o que a gente fez, olha o que a gente fez e tal. Ia pro estúdio e amassava isso. Amassava bastante essas músicas. A gente saiu pra caramba. Eu acho que foi a coisa que eu mais repeti na minha vida de tocar por as músicas do Parasites. E, cara, foi incrível. Foi uma experiência, assim... Eu nunca tinha... Nunca tinha tido uma experiência dessa na minha vida. De produzir um material tão representativo de todas as escolas de música da minha vida, assim, né? Escola de música, não literalmente, porque eu sou um cara que nunca estudei música, mas... De todas as escolas que a gente ouviu, né, cara? Muita coisa do metal, muita coisa do funk, Muita coisa do hard rock, muita coisa do punk, sabe? Foi entrando, foi entrando, foi entrando, quando a gente viu que a gente tava fazendo ele, pô, é foda, irado. Eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso também, né? Foi um orgulho do caramba. Então, a gente foi... Começou as apresentações em 2022, já tocando as músicas do Barry Zites, né? Acho que com exceção de duas músicas, que era Sinking Jet Sam e UR, que foram as duas últimas músicas a serem compostas no álbum. E o pessoal gostava muito, né, das músicas. Acredite, muitas pessoas achavam que a gente tava tocando um bom, né? E foi incrível, cara. Entrar em estúdio, gravar isso, sabe? Sem ter a menor ideia. Nenhum cara que tinha produzido a gente tava gravando não tinha ideia do que a gente tava fazendo. Então, foi tudo muito espontâneo, tudo muito verdadeiro, sabe? O álbum é muito cru, é muito... É visceral. Acho que essa é a palavra. Tudo que é visceral tende a ir mais profundo, né? É mais intenso, né, cara? Mais forte, assim, cara? Mais paulada na orelha, assim. Exato. Ou no ângulo, né? Famentando aí o que Alfa falou, teve muita coisa aí que a gente teve que parar. Por exemplo, quando a gente gravou uma parte do EP na pandemia, a gente teve que parar a gravação. Ficou aí faltando a voz, né? E a gente não fazia a mínima ideia quando é que a gente ia voltar a terminar essa gravação, né? E aí a gente pensou, velho, vamos parar tudo, né? E vamos agora fazer um acordo aqui entre nós três, que a gente não pode ver mais ninguém, só podemos nos ver. E a partir daí a gente vai compor o primeiro álbum, né? Então, são músicas que a gente trabalha aí há dois anos, né? Que a gente vem trabalhando nelas. Então, foram muitos detalhes muito bem, assim, definidos, né? Com muita cautela e toda a etapa que a gente passava, a gente revisava e revisava e revisava isso em estúdio, né? E saíram toda semana, toda semana, toda semana. Tem mais de dois anos aí que a gente tá... Foi mal. Tá nessa. E quando a gente chegou no estúdio, o produtor já falou, né? Que a gente tava pronto pra gravação. A gente tava pronto pra... Tipo, cada um, cada integrante sabia o que o outro ia fazer. tá entendendo? Por exemplo, vou dar só um exemplo assim. Ah, é... Eu esqueci de fazer alguma coisa ou não fiz alguma coisa muito bem. Aí chegava Marconi ou Alfredo dizendo, ó, você faz isso nessa parte, tá lembrado e tal. Ou nessa parte você faz melhor no estúdio. Você tá entendendo? Dá pra fazer melhor agora que tá gravando. Então, tipo, rolou isso na gravação, né? Todo mundo tava se conhecendo. Conhecia bem o trabalho um do outro. Então, isso reflete bastante aí no resultado final. Legal. Legal. Marconi, agora foi? Agora foi. Agora eu tô ouvindo vocês. Tão me ouvindo também direitinho? Beleza. Agora sim. Vamos fazer um apanhado geral. Fala um pouco de você, da sua história, com a banda e eu perguntei também do processo de gravação, composição e gravação do álbum, do Parasites, que foi, né? Tá quente ainda, saiu do forno agora, no último dia 17. Faz esse combo aí pra gente aí. Massa, massa. Marconi Jr., sou baterista da banda, fui o último membro a entrar na banda, só são três, né? Mas eu fui o último a entrar na banda, né? Já no finalzinho de 2020 ali. E desde que eu entrei, a gente já partiu para composições, né? Do que viria a ser o Parasites. Nunca paramos, né? Nunca paramos de compor. Sempre dando muita atenção aos detalhes, a cada parte, a cada busca, né? Teve músicas que foram muito espontâneas, né? Nasceram muito rápidos assim. Mas várias outras, a gente deu muita atenção aos detalhes dela, né? E desde que eu entrei, eu digo que a preparação pra esse álbum foi desde que eu entrei na banda, assim. que já me deu na composição. Então, tudo que eu ia criando, ia pensando, né? Já era no produto, pensando no produto final, no que viria a ser o álbum, né? Na concepção dele. Por isso que a gravação, né? Da bateria, digamos assim, falando mais da minha parte, ela foi bem fluida, assim, né? O produtor até falou que foi muito rápido. A gente já conhecia muito bem, muito bem cada parte das músicas, né? Então, se eu tinha que parar pra fazer um ajuste e tal, o outro, quando a gente voltava pra gravar, já era uma coisa muito rápida, já acontecia de uma forma muito espontânea. E, assim, foi desafiador, mas também foi muito fácil pelo fato de já estar bem a par de todas as partes das músicas, né? Eu já sabia muito bem o que ia fazer em cada parte dela, né? Então, tudo foi muito bem pensado, digamos assim. O legal é que, assim, vocês pegaram vivência, né, cara? Com as músicas, né, cara? Vocês incorporaram, pegaram a vivência, e isso reflete na gravação, reflete, cara, com certeza, shows agora, tour agora vai refletir nisso, né, cara? Então, imagino que vocês vão com sangue nos olhos, né? Pra poder, mano, pra tocar esse material ao vivo, ó. Ah, velho, foi... A gente já tocou, é sexta-feira mesmo, a gente fez o show de lançamento, né, do álbum lotado, a galera curtiu pra caralho, a gente tocou o álbum na íntegra, né? Música por música, foi sensacional, a gente já vinha tocando essas músicas nos shows, né? Mas dessa vez foi especial, porque eu já tinha lançado, né? Então, todo mundo tava ali já escutando as músicas, já chegaram no show dizendo qual era a preferida, e viram muito que a gente colocou coisas regionais, né? Uma coisa que foi cobrada a gente por algumas críticas aí na parte do EP, mas a gente falou, pronto, beleza, porque EP não tem tanto tempo pra colocar, mas a gente fez o trabalho de casa aí, acredito eu, e a gente colocou, então muita gente gostou muito disso, porque as bandas de metal, geralmente daqui, quando lançou o álbum e tal, colocam, né, uma coisa ou outra, mas a gente colocou realmente músicas, né, que estão dentro do set list do álbum, né? Tem duas músicas aí dentro do álbum que são instrumentais totalmente voltadas pro lado regional, então isso enriqueceu muito o álbum, né, e acaba cativando muitas pessoas, né, da nossa região, tanto da nossa região como de outras, né, porque tá ali o trabalho bem refletido de onde a gente vem, né? É, eu acho, cara, eu acho muito legal isso, é, eu gosto bastante, assim, eu falo assim, eu gosto bastante da combinação, o ritmo do baião com o metal, tipo, afinações baixas, tudo, acho que tem, casa muito legal, né, cara? Com certeza, com certeza, nosso vocalista aí, nosso rifeiro, o baião, o blues, o metal, cara, eu gosto bastante dessa combinação aí, e é essa parte agora que eu vou comentar um pouco sobre as influências de cada um, porque eu ouvindo o álbum, eu ouvi, eu posso, putz, passar um, ouvi muita coisa assim, anos 90, mas assim, influências, né, então assim, as influências da banda, assim, então coisas de anos 90, passando pelos anos 2000, então assim, sei lá, vamos citar assim, desde, não sei, vocês me corrijam, né, vocês são os autores, tipo, Alice in Chains, um pouco de Alice in Chains, um pouco de, você pega aquela própria sepultura, So Fly, né, Sleeping Not, quem mais que eu vi, Machine Head, um pouco de Korn também, mas o legal é que assim, na minha percepção, né, vocês me corrijam, o lado moderno, ele, 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 não é tão moderno, o moderno, ele é toques de ritmo e composição, e não na mix e na master, né, me corrijam se eu estiver errado, então isso dá um tempero, e mais o regionalismo, cara, que eu achei muito legal, muito legal mesmo, assim. A gente é da época que a gente ouvia cassete, que a gente ouvia disco na íntegra, né, a gente é meio dessa época de consumo altíssimo de música, a gente ouvia muitas horas de um artista. Gravava os cassetes, né? Exatamente. Gravava os cassetes. Tinha que ouvir muitas horas, por exemplo, eu acho que eu ouvi uns 10 mil horas de Beatles já na minha vida, e essas coisas, a proposta da banda, a proposta da Red Spawn, é justamente desaguar, é desovar, por isso que o Spawn, né, é desovar todas essas influências que estão na cabeça da gente, é jogar, é despejar isso na música, então você vai encontrar muita coisa fácil de identificar, como a influência do Sepultura, como a influência do Alice James, de vez ou outra você acha um Pantera aqui, você acha, no EP você ainda encontra um Insare Life, com a levada Black Sabbath, um negócio assim, sabe, mais clássico, e de repente vem algo um pouco mais moderno, né, vem um Korn, vem um, sei lá, eu vou dizer moderno, feito no humor, mas foi porque feito no humor não é que é novo, mas soa moderno, que soa moderno, e eu acho que muitas coisas, cara, entrou na música, às vezes sem a gente perceber, a gente não está nem ligado que aquilo está soando, lembrando uma outra coisa, eu acho também que passa muito pela escolha dos timbres também, que a gente não tenta não digitalizar tanto a coisa, tenta não fazer tudo. Tudo que está ali no disco, a gente consegue fazer algo, não existe aquele arranjo de estúdio que vai descaracterizar a música, descaracterizar a composição, eu acho que a aposta no Simples foi o grande segredo, sabe, da gente parecer soar visceral, da gente expor bem, ser transparente com nossas influências musicais, você me pediu o nome aos bois, e eu não estou falando nada disso, mas vamos lá, Sepultura, Zip Nod, Pantera, Black Sabbath, Alice in Chains, Soundgarden, Soundgarden, Poxa vida, Kogira, mas eu vou passar para o próximo, eu acho que eu já falei demais, próximo, alguém fale aí as influências. Vamos lá, você falou, na verdade, vários aí que eu vou repetir já, você captou bem aí as nossas influências, mas eu acho que passa para o Korn, com certeza, eu sou fã do Korn desde criança, e tem também umas levadas de Mood Vane, Mood Vane me influencia bastante, Korn me influenciou muito, assim, na parte sonora, mas o Mood Vane me influenciou muito nas técnicas que é usado no baixo, né, aí já vem a parte do Slip Knot, Sepultura, Pantera, é, que mais, cara, tem Black Sabbath, né, sempre está ali, enraizado na gente, né, coisas mais novas, como Gojira, escuto Gojira praticamente todo dia, inclusive eu ia para o show em São Paulo, não deu para ir, mas, é, como é que é, eu acho que todas essas bandas que eu falei aí, não é que a gente vai querendo fazer igual a eles, né, vamos fazer uma música igual do Gojira, vamos fazer uma música parecida com, isso sai naturalmente pelas nossas influências que estão ali, né, dentro da gente mesmo, então, quando a gente vai compor, acaba colocando isso para fora, as partes que a gente, da nossa vida, que a gente escutou mais, né, vai fora ali na hora de, de compor, então, acho que foram essas, eu acho que o, todas as que você falou foram bem captadas, né, a parte do Grunge também está, está bem presente, está bem presente na banda, principalmente na parte, nas vozes limpas, né, aparece bastante essa parte aí do Grunge, e, a parte rápida aí, eu vou deixar com o Marconi, que ele é o rapaz do pedal duplo aí, vou passar para ele. você já sintetizaram muito bem as influências, né, incomum da banda, que não tem para onde fugir, é Black Sabbath mesmo, Zipnot, Gojira, né, tudo isso que eles já falaram, falando, sendo um pouquinho diferente, puxando um pouquinho mais para o meu lado, né, eu sou muito fã de Iron Maiden, também, essa parte mais heavy, clássicozão, Iron Maiden, muito metal progressivo, né, essas coisas, aí, já, de vez em quando, eu tenho que ficar no meio dessa, essa quebradeira toda, eu tenho que encaixar um pouco dessas minhas influências que distoram mais deles dois, assim, né, metal progressivo e heavy metal mais clássico, é basicamente isso. É, tem umas pauladas de pedal duplo lá, que é legal, em algumas músicas ali, legal para caramba, aí dá para, e é legal, porque aí as influências, elas vão gerando, e a influência, né, então elas vão gerando o estilo da banda, né, a influência de cada um gera aquela sinergia ali e equilibra a coisa, é legal para caramba. Então, vamos para o bate-bola, então, com as músicas? A primeira, Terra Solis, instrumental. Cara, Terra Solis, ela, ela é, é a coisa mais natural do mundo para a gente, no ensaio, saca, a gente sempre no ensaio, colocou as coisas aqui, afinou e tal, e um puxa o negócio e o outro vai entrando, e a gente sempre puxava o baião, saca, com coisas muito parecidas com o baião, e, porra, um dia, pintou na cabeça, eu disse, caralho, por que a gente não faz uma música assim, em vez de só ficar tirando onda no ensaio, em vez de só ficar tocando, vamos fazer uma música assim, aí peguei uma viola velha que tinha que ficar aqui no caso, e papapá, é isso, pode ver que ela tem quatro notas, ela é simples pra cacete, quatro notas, e aí eu gravei no celular, mandei para os caras, olha o que eu fiz, aí os caras, porra, ficou massa, vamos levar para o estúdio, aí lá no estúdio, entrou uma coisa, entrou uma coisa, muito maior, que obviamente eu tinha mostrado aos caras, e a gente gravou essa música com um grande músico daqui, amigo nosso, Pablo Ramirez, que ele faz parte da Cabroeira, não sei se conhece Cabroeira, mas é uma, são gigantes, saca, internacionalmente assim, conhecidos, são referências, são os caras que tocam com a canetinha no violão, que parece um violino, são os caras, os caras inventaram essa porra, os caras são geniais, e a gente teve o prazer, cara, de poder gravar, né, a Terra Solis com o Pablo Ramirez, que ficou, sabe, o Alfaia, Triângulo, e mais para frente, depois eu falo dele de novo, que ele aparece na última música, beleza, mas é isso, foi uma boa, cara, foi uma abertura perfeita para o álbum, cara, eu acho que ficou, encaixou muito bem, assim, particularmente falando aqui, massa demais, ela dá um recado, olha o que vai ter aqui, é, exato, um prelúdio de tudo ali, exato, exato, ela com poucos segundos já mostra onde a gente vem, legal, legal, JP, Marconi, querem falar alguma coisa, podemos ir para Butchers, pode ir para a próxima, Butchers, Butchers, para mim, música aí mais, a melhor música do álbum, né, eu gosto para caramba dela, porque ela foi um desafio, era muito difícil tocar no baixo, né, então, para mim, no início, quando a gente começou a compor ela, tive que realmente estudar bastante, para que ficasse confortável de tocar, né, acho que Marconi, né, compartilha da mesma opinião aí, que é uma música bastante desafiadora, e acabou que virou minha preferida, um refrão aí muito forte, né, você escuta a primeira vez, você já lembra do refrão, na segunda vez que ele toca, você já praticamente já sabe para onde, como cantar ele, ela fica muito na cabeça, né, e é isso, eu acho que ela foi, foi uma música muito especial, assim, não só do álbum, mas da banda inteira, sabe, então, ela aí, com certeza vai, a gente vai trabalhar muito com ela ainda, tem planos para fazer clipe dela, né, no futuro próximo aí, a gente está esperando algumas coisas para a gente conseguir fazer um clipe que seja realmente a altura do trabalho, a gente não quer lançar qualquer coisa de qualquer jeito, então, ela, desde o começo, a gente sabia que ela ia ter clipe, então, ela com certeza aí vai, com certeza eu acho que ela vai abrir muitas portas para a gente. Legal, ela é uma das músicas que eu disse que a gente passou bastante tempo pensando, trabalhando as partes dela, ela é toda bem pensadinha, por isso que ela é cheia de nota, ela é uma música muito desafiadora, até no show do sexto, eu fiquei até pensando, caramba, eu estava meio zoado, meio doente ainda, ela é a primeira música do show, vai ser um desafio tocar ela assim, meio frio, mas preparou e tal e rolou, foi de gosto. Legal, é, os riffs grooveados, cara, são muito legados, caramba, pegada legal para caramba. Próxima! E ela tem, então pode, pode, pode. Só para, eu não vou me alongar não, prometo. Não é, é, em questão de tema, né, com a relação dela com o álbum, ela é muito importante, né, porque ela é justamente essa visão crítica ali, a transformação da vida humana em mercadoria, então ela compara a gente, a gente que serve ao sistema, que serve ao Estado, a gente compara a gente com os animais de fazenda, que são criados para ser abatidos, viver a carne, a gente vira um produto, então a música, o álbum, ele inicia com essa ideia, sabe, não à toa, Terra do Sol, Terra Solis, Terra do Sol, e a gente é o gado da Terra do Sol, a gente, a gente está aqui para simplesmente entrar na máquina e ser fatiado e ser vendido, sabe, é essa ideia transtornada que essa música tende a passar. É, só o gado rolando, né, para ser realizado. É, bem apegado para show. Sinking Jetson, foi o segundo single, né? Sinking Jetson, segundo single, inclusive temos um lyric video aí, né, disponível no YouTube, já vai aí em mais de, acho que mais de 12 mil visualizações, então está indo bem ela e a gente decidiu ela ser o primeiro single porque ela era mais querida, assim nos shows, porque ela é uma música rápida, entrega rápido o que ela, porque é o objetivo dela, os livros são pesados, a letra é muito pesada, o vocal é muito pesado e ela é muito rápida, então é uma música que a galera no ao vivo pirava muito com ela, sabe, é a música de rodinha, a música que a galera pulava e tal, tem um refrão fácil de cantar, é bem, de você gritar junto com a banda quando está no show, então a gente quis que ela fosse segundo single por causa disso, então ela, vamos dizer assim, que é a música que no ao vivo vai ser bastante divertido estar tocando ela pelos shows, com certeza. Aquele som que você começa os primeiros acordes e abre aquela areia na pista, né? Exatamente, exatamente. Ou junta, né? Ou junta, a galera é fina. Exato, foi um off-death aí. Foi um off-death. Legal, pô, legal. Mais algum? Eu gosto muito dela, cara, como eu te disse, ela foi uma das últimas músicas a ficar pronta para o álbum, né? E eu acho muito interessante porque ela é justamente a fusão desse funkeado, Ela é bem funkeada. Se você jogar um outro baixo e uma outra bateria, ela vira um funk 70, sabe? É muito isso, sabe? Então você pega isso e você deságua num metal pesado sabe? Aquela quebrada que ela dá aquele ponto samudão é foda, cara. Ela é muito, ela traduz muito da intenção do álbum, sabe? Também. E ela tinha que estar no começo, ela tinha que estar no começo porque é para você ouvir o álbum na sequência e ficar assim, caralho, ela é totalmente diferente da introdução e da primeira música. Que porra está acontecendo aqui? Esse desnorteio é o interesse dela, sabe? E a letra é peça dona, parece um filme de terror, gosto demais. Inclusive, quando a gente estava gravando, aí o produtor parava assim, não para, que porra é isso, cara? Skollex? Que caralho é isso? Eu disse, não, isso é uma parte do Verne, são os ganchos da Boca. Isso é doente, velho, como é que tu escreve uma porra dessa? Foi legal pra caralho, velho, foi legal pra caralho. Quase um splatter aí rolando aí, né? Exatamente. Lá do Canibal Corpse e carcas aí rolando. Exatamente. Legal, legal, boa. Seguindo, vamos? Failure, Death and Decay. Eita, foi a primeira música que a gente compôs pro álbum. Eu tenho até uma história que eu já repeti ela várias vezes, mas eu irei repetir novamente aqui, que no primeiro ensaio que eu tive com a Redsfall, o primeiro ensaio, acho que foi um dia antes desse ensaio, a Alfie me mandou ela, essa música inteira, só com a guitarra, mudou um áudio dela, uma guia, né? Aí, tipo assim, horas antes de eu ir pro ensaio, assim, uma hora antes, duas horas antes, eu peguei, botei o fone, escutei a música uma vez e escrevi, escrevi as linhas de batera dela toda no celular. Escrevi tudo assim, pá, 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 pá. E, velho, e, velho, do que eu escrevi no celular, que eu tenho guardado até hoje, até o que ela tá no álbum, ela mudou, assim, 0,1%. É a mesma coisa, velho. Porque a música já veio pronta, velho. Só mudou, assim, quando a gente foi pra pé-produção, o produtor mexeu aqui, diminuiu o par, aquela coisa toda. Mas, tá preservado desde esse primeiro ensaio que eu fiz com os caras até hoje. é um músculo muito especial e é sensacional ela. Tudo legal. Tem uma sequência de power chords fazendo, tipo, um riff, né? Tipo, eu achei legal pra caramba, cara. Tipo, tanto a sequência do power chords como a rítmica dela, puta, legal pra caramba. Foi, foi. Ela empolga, assim, se eu, você, eu tô, 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 finalizar, né? Acho que ela editou muito o, 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 o norte que a gente deveria seguir pra o álbum, sabe? Então, tem muita coisa que acontece nela que tá espalhada pelo álbum também, tá entendendo? A questão do pedal duplo, a questão do refrão, que dá uma decaída com a voz limpa, isso acontece muito no álbum. Tem, tem, os riffs de guitarra que são sensacionais, assim, que acompanham a voz. Quando o Alfredo mostrou esses riffs, o caramba tá, isso é cara de single, né? Cara de single, essa música. E tem, tem as técnicas do baixo também, então ela, ela tá ali, meio que mostrando o que vai vir pro álbum, né? Por isso que ela tá no início ali, acho que a gente, que a gente escolheu ela pra estar nessa posição por causa disso, que ela vai entregando aos poucos, né? O que vai, o que vai chegar, tanto que foi uma dúvida aí o que a gente poderia colocar, se poderia colocá-la como o primeiro single, né? De lançamento e tal, mas acabou que a gente escolheu a Every Bar, a Red Sambara, que a gente vai falar dela em seguida, né? Na sequência, é, é. Se quiser, a gente já emenda com ela. Mas você quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Eu gosto muito do, de como ela, assim, a gente tem uma, eu uso uma afinação da guitarra muito, é diferente, tá ligado? É, é, é inspirada naquelas loucuras do Sonic Youth, por exemplo, de corda dobrada e tal, e aquele refrãozinho dela, ele só, só tem aquela sonoridade por causa dessa afinação. Então, isso, isso é muito massa, tá ligado? Isso, isso é uma originalidade da banda. É, e o lance da letra também, que é um negócio meio maluco, porque a letra é como se fosse um diálogo de um velório, tá ligado? É como se fosse um morto falando pra quem tá velando ele, ele contando sobre a experiência do mundo pro cara, né? E isso é muito interessante. Quando a gente foi fazer, a gente fez uma premiere desse álbum, chamou um jornalista e alguns músicos, e uma jornalista disse, ó, isso me lembra muito, mas de Romero, cara, dos mortos vivos, sabe? É muito esse universo, é muito esse padrão, esse pôr, legal, ótimo. Ótimo, né? Legal. Não, o lance, falando do lance das afinações, né? Mas durante o álbum você alternou as afinações? As músicas? É a mesma afinação todas as músicas, exceto o B.W.R. Tá, legal. legal. Então, a gente vai chegar nela também. Vamos lá. Everybody Hates Somebody. Ah, Everybody Hates Somebody foi... Os caras já estão rindo aí porque foi uma... Foi difícil escolher o primeiro single, né? O primeiro single foi muito difícil escolher. Porque, no álbum, cada música tem sua característica, tá entendendo? É assim, qual música a gente pode mostrar que vai representar o álbum de primeira, né? E aí, a gente acabou decidindo Everybody Hates Somebody que, porra, tem um refrão muito forte, tá entendendo? Ela foi composta aí por... a letra por Alfredo numa época que a gente tava com muita raiva, todos nós tínhamos muita raiva, né? Do que tava acontecendo não só no nosso país, mas no mundo. Então, essa letra aí, ela remete muito a... as pessoas aí que acabaram, vamos dizer assim, deixando a gente um pouco mais fora de si, né? Então, fora isso, ela tem também um refrão que é muito forte. a galera hoje em dia já canta ela no show, né? Fácil de pegar, eu acho que o verso dela também é fácil de pegar e acabou que o lado B dela também, então, acabou que ela ficou fácil também numa música de tornar uma música de trabalho, tá entendendo? Então, ela... pra mim também foi... ela tem uma parte do baixo que é uma das partes mais difíceis que eu já gravei em todas as gravações que eu já fiz. Foi bem desafiador também. Então, ela... ela foi assim... pra mim, acho que... não sei pros meninos, eu acho que eles vão concordar, mas pra mim foi um ótimo escolher como primeiro single. Sim, também tem o Lyrical e Vídeo dela disponível no YouTube, tá lá. Quem quiser assistir, tá disponível. É, ela é uma música que realmente... foi difícil, mas aí foi fácil também depois pra escolher como primeiro single. É uma música que todo mundo brilha, né? Todos os instrumentos brilham, né? Tem a... tem... tem uma frase lá de pedal duplo lindona, né? quebradeira total, tem slap de baixo, o riff de guitarra, já diz tudo no início da música. E a letra, então, só pelo nome da música, você já tira, né? Então, já dá pra saber que não é uma música, não é uma balada, né? Bem amorosa, né? Só que não. Só que não. Aquela coisa, né? Eu gosto muito, velho, do riff do começo. Eu acho que... Inclusive, ele é simples pra caralho, é só um picaduzinho, mas também tem o lance da afinação, saca? E ele é muito provocativo, é isso que eu gosto. Ele... 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 anuncia que vai vir uma desgraceira aí, né? Sem... sem ser a desgraceira em si, ele não é como Raining Blood. Ele é um dedilhadozinho um malicioso safado, né? E vai um... Troll! Troll! Vai tudo caindo, assim. Eu acho sensacional isso, cara. É... Eu acho que é... Ela e Satellite são as minhas introduções favoritas da Red Spot. Com certeza. Legal, legal, legal. Beleza. Voltando aqui. E... Everybody hates somebody. Tudo ok? Fechamos? Mais algum? Então... Isso aí. Legal. Fili e Caatinga. Fili e Caatinga. Por favor, Alfredo. Essa é com você. É. Fili e Caatinga, ela... Também tem essa... Tem essa pegada, né? Regional. E... Ela foi... Talvez... Ainda mais espontânea do que... Terra Solis, né? Só que... Só que... A forma que ela nasceu... Embora tenha sido na mesma violinha velha... Que saiu aquele refrezinho. A ideia era a gente juntar outros instrumentos, saca? Então... A gente deu uma matutada, assim. Pô, o que a gente coloca aqui, cara? Esse refício é tão legal e tal. E eu fiz... Vou falar com um amigo meu, que ele é mestre de capoeira, né? Ele tocava numa banda que, inclusive, misturava regional e metal, chamada Mobier. É... Excelente banda, durou alguns anos. E... Ele fez... Pô, eu vou na hora. Llegou o Binibau. Eu mandei pra ele a música, né? E aí deu uma estrada na música. E a gente foi um dia lá gravar. Ele levou o Binibau, levou o pandeiro, gravou lá direitinho. E a gente ficou fantástico. No dia mesmo, bem antes de mixar, qualquer coisa do tipo, assim, a gente ouviu e fez... Caralho, eu não acredito que a gente tá fazendo isso, né? Parecia algo maior do que o que a gente tava fazendo, sabe? Era muito mais do que um álbum de metal, assim. De repente, né? Mas ficou aquela... Aquele... Cara, a gente tá quebrando a casquinha, a gente tá saindo dos limites de onde a gente achava que tava. E ela caiu como a luva no álbum, sabe? Ela é aquela música que inicia o lado B do álbum. A gente pensou o álbum cronologicamente, né? Ele faixa a faixa, que ele fosse um vinil. Então, as músicas do lado A, elas vão até Everybody Hate Sambare. Começa com a introdução do Terra Soles e vai até Everybody Hate Sambare. O lado B, ela começa com o Fili Catinga e tem a outra sequência de música. Então, assim, ela deixou o álbum espelhado, deixou bonito, deixou legal. E ela facilita a audição do álbum, sabe? E ao mesmo tempo que ela ambienta bastante nas nossas ideias, no nosso contexto, em quem nós somos, né? Eu acho fantástico, cara. Aquela violinha com o sul vitoriano e um pinipau e um pandeiro, saca? Dá uma brasileirada com fotos. Eu acho legal pra caramba. Vini, você falou uma coisa que foi a sensação que eu tive, cara. Ela divide o álbum, né? Lado A e lado B. Eu tive essa sensação quando eu ouvi também. E uma ideia de moda de viola mesmo, né? Só que com outros elementos. Mas, cara, muito, assim, fantástico. Assim, agradável, bonito de ouvir. Muito legal mesmo, assim. Muito legal mesmo. Foi uma surpresa, assim, quando... Porque, assim, a gente já tava procurando músicas que poderiam servir de introdução justamente pra essas partes, né? Lado A e lado B. E aí foi muito foda quando o Alfredo mandou esse refizinho no violão. E a gente já disse, ah, vai ser assim mesmo, na viola mesmo. E ficou muito massa. A gente nem pensou em colocar instrumentos, assim, elétricos, né? Elétricos dentro dessa introdução. Porque ficou muito boa mesmo. E aí, como ele disse, teve o trabalho aí de Conga, né? Que trouxe berimbau, trouxe pandeiro. Enriqueceu bastante a música. E eu acho que ela... Eu acho que ela é uma mistura da região. Tanto da Paraíba como da Bahia, tá entendendo? A parte do berimbau ali, a parte do pandeiro, né? E juntando com essa... Esse riff, essa linha na viola que ele fez, eu acho que representa grande... Acho que o Nordeste inteiro tá representado ali, só naquele minuto de música. Então, acho que ficou muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Marconi? É isso. Me sinto representado. Fechou, né? Passou a regra. Legal. Então, próximo. Seguindo. Ghost of Myself. Essa daí é... Essa daí é... Pesado, pesado. Eu sou muito suspeito que vai falar, porque eu brinco dizendo que ela é... Ela tá brigando com outra música, na verdade. A gente já já vai chegar nela. Mas ela brinca com uma das minhas favoritas do álbum, porque ela é embaçada. É pesado, é muito massa. Ela é outra música que eu vejo que todos nós brilhamos, né? Nos seus respectivos instrumentos. A letra também dela é fantástica. Fantástica. Eu acho muito, muito... Um trabalho incrível de Alf, né? O título também já diz muita coisa, né? Ghost of Myself. E, tipo assim, ela... Tem um elemento também diferente, você falando da bateria em si, que não é muito comum de eu usar, mas que se encaixou perfeitamente nessa música, que é o Blast Beat, né? Tem um momento dela, assim, no finalzinho dela, que dá aquele chanzinho. Pra sentar, né? Pra paular. Exatamente. Que é pra fechar com chave e ouro. Mas é isso. Ela é a música também que a galera faz rodinha no show. Tem aquela pontezinha no meio dela que para tudo. A galera já fica esperando, já só esperando a entrada. Já sabe que... Já é um belo prenúncio, né? Que a bateria já vai vir com aquele scantibit matador ali, trechão. Restorando. É. Agora já fica já aquele... Quando entra a bateria, a casa cai, meu amigo. E é isso. É massa demais tocar lá no show. É, eu acho que ela... É o pescoço da gente de roda, né, Rafa? É. O ao vivo dela, o ao vivo dela é onde a gente bota a energia pra fora mesmo, porque ela... Assim, como o Butchers, pra mim, é difícil no baixo tocar, mas essa eu acho que é a mais difícil de a gente tocar junto, tá entendendo? Ela tem uma cadenciada muito certinha a bateria e o baixo da guitarra. E é uma piada do caralho. Ela é muito pesada. E eu acho que, como o Marconi mesmo falou, todo mundo brilha nela. Tem tudo também nela. Todas as técnicas de todos, eu acho, estão ali. Ela é uma música bem completa mesmo. Tanto que foi uma grande dúvida se ela poderia ser o primeiro single do álbum. Mas acabou que foi a Vibari, a Retsambari. Mas ela, no ao vivo, é como o Marconi falou, é a destruição. É onde eu acho que é o ponto alto, assim, do show de roda, de tudo, assim. A galera bota... Todo mundo bota tudo pra fora. Tanto que teve vídeos que a gente fez do show aí de sexta-feira que eu vi que era uma roda gigante que tava rolando no show e tava aí quase batendo a cabeça no outro. Foi do caralho. Toca ela aí no show, vai ser... Com certeza a galera vai... Vamos ganhar muita gente só com ela, com certeza. Legal. Eu gosto muito dela, cara. Inclusive, tem um amigo meu que disse que no começo dela é... Faz se fute, faz se fute, faz se fute. Ela tem um ódio, né? Eu gosto muito daquele riff do começo. Sabe? Eu acho muito visual essa música. Ela é um trajeto muito doido. Eu gosto bastante. E ela tem um refrão que lembra power metal, né, velho? Sim. Se você parar pra pensar, você vai... Caralho, isso é power metal. Sim. E eu gosto pra caralho, assim, desse refrão, sabe? Eu acho que eu acho música que... É um... Cara, é muita cara da gente, velho. É um liquidificador de influências, mas... O legal é que a introdução é mais moderna, né? Digamos assim. E aí você tem um refrão mais tradicionalzão ali, mais power, né? Exatamente. O final é uma cacetada, né? Afinal, furacão, né, velho? Cara, muito bom, muito bom. Vamos lá. You Are. Chegou ela. You Are, eu acho que ela é a música mais comercial do álbum, né? Ela é a que tem mais vozes limpas. É uma música que a gente pensa muito em ela ter clipe também, né? Então ela tá dentro dos planos de ter clipe, porque eu acho que é uma música que cabe muito pra ser usada em rádios, né? A gente sabe que, às vezes, a gente tem que olhar pelo lado comercial da coisa, então eu acho que ela ganha muito, né? Como é que é? Esse lado comercial. Ela tem um refrão muito, muito forte, tanto que eu acho que essa música, ela foi feita o refrão e o resto da música foi feita ao redor dele, do refrão, sabe? E a gente via, no início, ela mudou muito, sabe, algumas coisas, e a gente via, cara, não, isso aqui não tá merecendo ficar junto desse refrão, isso aqui não tá indo bem, essa música precisa melhorar, tanto que foi uma das últimas músicas que a gente terminou, né? E aí, quando a gente viu o resultado final, eu disse, não, realmente é uma música que a gente vai usar como trabalho, porque ela ganha muitas pessoas, né? Ela tem um, vamos dizer assim, um raio maior, ela, né? Porque ela tem o seu... Tudo fica muito na cabeça, tudo fica muito na cabeça, o riff inicial, as quebradas de tempo, o verso, o refrão, o lado B, o final, tudo cai muito, então muita gente tá chegando já falando que essa música tá sendo uma das preferidas do álbum, então, enfim, eu acho que ela vai ser mais uma música aí que vai abrir portas aí pra gente, com certeza. O que eu achei legal, muito legal nela, assim, aquela parte do meio baixo batera, e aí segue a frequência com a guita, com um efeito muito legal, com flanger ou com phaser ali, ficou muito legal, ficou meio... Ficou phaser. Meio serpentista, assim, né? Uma ideia... Sim, total, total. Hendrix total na veia ali, cara. Pô, mas menos habilidade, só a ideia. Ah, o Hendrix é o mestre supremo, né, cara? O cara é o... É, não, não dá, não dá. Mas aquela parte baixo batera, aquilo é totalmente primus, sabe? Totalmente primus. Verdade, pode crer. Verdade, verdade. Boa, puta, pode crer, mano. Verdade. A gente puxa de um primus, saca? Pro negócio torto, assim. E, velho, a bateria que Marconi botou, ela ajuda nessa ideia de deformidade. Porque pode ver que o riff, ele quer o tempo todo deformar o riff principal, né? Ele quer deformar, saca? E a bateria, ela faz isso com tanta... É um brilhantismo, cara. Tão grande. É tão brilhante a bateria. Que você... Foda-se o riff. Que se foda o riff. A bateria tá fazendo o trabalho todo, velho. Que se foda o riff, tá ligado? Deixa a bateria aí. Vamos ouvir a bateria. Deixa a bateria, é. Quem não prestou atenção no riff, foda-se. O negócio é a bateria. A bateria tá dizendo. É assim, ó. É assim. Opa, que peguei. Aí o cara... Porra, é mesmo? Saca? Eu acho isso fantástico, velho. Eu acho a composição muito foda. E ela é a música que muda a afinação. É a única música do álbum que muda a afinação. É a diferença de cantar. Ao invés de tropar, é o sul. Eu vou plantar o Sistemi. Chegaram uns amigos esse final de semana falando dela e disseram... Velho, vocês estão tocando essa música bem mesmo? Esse tanto quebrado de tempo? Como é que tá o ouvido dela? É engraçado que pra gente já tá saindo natural, assim. Os caralho, é... É normal. Porque assim, a gente tocou... Me saiu muito, assim, essa questão aí dessa dele. É pra gravação, né, velho? É pra caramba, tocar a vivência com a música. É, mas a gente tocando todo dia, todo dia. E acaba que fica normal, assim. Mas vocês gostaram muito, assim. Pelo menos os que falaram comigo. Gostaram muito dessas quebradas de tempo, né? Tem muita quebrada de tempo. Então, é... Enriqueceu muito ela também, isso aí. Pra mim, é o refrão mais bonito de todo o disco, velho. O trabalho que... Depois eu passo o pique inicial. Tu falou da bateria, agora eu vou falar de tu. Porque... Porque o que esse garoto fez aí, No refrão, é... Véi... Eu nunca vi nada... Eu nunca participei de nada parecido nesse tipo, tá ligado? E, tipo... Eu lembro dele discutindo com o produtor... Debatendo, né? Com o produtor, né? Pra chegar no resultado... Que tá hoje, né? O melhor possível. Não... O tom não tá bom ainda, não sei o quê. Não... Sobe isso aqui, mais daqui. Aí eu só sei que eu vi, eu vi... Quando eu ouvi no final, verso final, O que ele mandou. Achei, tal, não sei o quê. Que eles fizeram. Cara, me arrepiou a primeira vez que eu escutei, véi. E me arrepia toda vez que eu escuto, véi. Porque o refrão é uma coisa... Linda, véi. Assim... Eu digo... Eu disse a um dos amigos meus do trabalho, assim... Que não é muito fã de... De rock e metal, assim, né? Véi, minha banda lançou um álbum e tal. É... Tente escutar o álbum inteiro. É bem diferente do que vocês escutam. Mas se não der, escute a oitava música. Pelo menos ela. Porque eu sei que você vai gostar. E a galera... Caramba, véi. Quem é esse bicho de campeão é daqui? O bicho é de fora e tal. O bicho é muito fã, pô. É daqui e tal. E ficou muito massa, véi. Mas realmente... Por isso que eu digo, ela briga como uma das minhas favoritas do álbum. Justamente o lance do refrão. E o que o... Que João Paulo disse é muito verdade. Eu não tinha para pensar nisso. Mas todas as vezes que a gente parou para trabalhar ela, para melhorar ela, sempre girava em torno do refrão. A música meio que se desenvolve através dele, assim. É um ponto muito pertinente do que ele falou. É verdade. A galera faz... Porra, esse vocalista daqui em si, porra, ele dirige o mundo em 2013. Batindo atrás. Ele é meu amigo, ele é meu amigo, ele é meu amigo. É, cara. Isso, o Marconi falou um ponto muito legal. É a gente... Enfim, também toco. Tem uns projetos demais. Nossa, senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É dentro do som, né? Vocês fazem que a gente toca. Enfim, do metal. Mas conseguir alcançar um público novo, né, cara? Que a gente recicle. Se traga alguém que não conheça. E que comece a curtir também. Você fala, pô, cara, não ouço tal metal. Mas deixa eu ouvir. Pô, vocês já gostaram. Gostei desse som. Então, é bom. É um trabalho quase que evangelizador, né? Exato. É, a gente é tipo os bandeirantes, saca? Só que tudo bem. Exato, exato, exato. É, cara, é doido porque a gente estava comentando isso. Que, no começo, quem ia para os shows da gente era a galera old school aqui da cidade, do estado, então. E no dia 17, agora, quando a gente foi dançar o álbum, tinha uma garotada, velho. Tinha uma garotada, velho. Sub-20, saca? E comprando camisa, tirando foto, perguntando da banda, animado pra caralho. E estava lá com os pais. Os pais com camisa do Iron Maiden e eles dizendo, eu quero a camisa da Red Spawn, compra pra mim. E os pais comprando a camisa da Red Spawn, né? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho que, óbvio que esse não era a meta da gente, né? Mas, assim, é uma consequência do que a gente está fazendo. A gente está fazendo um trabalho que é trazer a galera que estava em outros subgêneros de rock, né? Que estava ali pairando. Ah, eu só gosto de, sei lá, de Crust. Eu só gosto de punk rock, eu só gosto de iPod. Eu sou uma viúva do Blink-Wallet 2. Eu sou, sabe? A gente pegou essa galera e juntou, velho. E está essa galera lá no show da gente, saca? E isso, pra mim, é fantástico, velho. Eu tenho muito orgulho disso. Cara, é muito bom isso. É muito bom mesmo, mano. E legal, né, cara? Que, assim, de repente, junto com a camiseta do Iron Maiden, está a camiseta do Red Spawn ali, né, cara? Tipo, meu... Sensacional, velho. Sensacional. Cara, é muito bom, muito bom. Ó, chegando à reta final, né? Pera aí, tipo, meu mouse aqui, eu fico maluco aí. Beleza. Reta final, ó. Broke into this world. Eu achei... Assim, vou comentar. Cara, ela tem uma levada mais pesadona, a Doom, em alguns momentos, assim, muito legal, cara. Fantástico, assim. Agora, joga a bola. Agora é você, os autores que comentem. É, eu acho que ela, desde que a gente terminou, que ela também foi uma das primeiras a gente terminar, sabe? Uma das primeiras que a gente fez. Eu acho que depois de Failure the FDK foi ela. Se não me engano, me corrigi se eu estiver errado. E eu acho que ela sempre teve essa vibe de pegar aquela parte instrumental extensa, né? No meio dela tem uma parte extensa instrumental. Então, eu acho que ela cabe muito ali como se despedindo no álbum, tá entendendo? Aquela parte ali que é uma parte mais cadenciada, né? Uma parte mais lenta. E ela ficou bem ali no local de ser a penúltima música. Que ela mostra realmente como a gente estivesse já terminando o álbum, né? E fora que a gente teve muita ideia dela também. Ela é uma música que... As partes dela mudam bastante de uma pra outra, né? Tem um refrão também que pega muito. Inclusive, a gente tem até um clipe dela que a gente gravou na turnê do ano passado que a gente fez. Ela já estava pronta, né? Então, a gente estava passando com o Terezinha. A gente acabou gravando um clipe dela lá ao vivo. Então, está disponível no canal da gente. Teve pequenas mudanças no resultado final, que foi para o álbum. Mas eu acho que ela encaixou muito bem ali no final do álbum. Gosto muito de tocar. Ela tocar ao vivo é muito massa tocar ela. Porque além da gente descansar um pouco, ela tem uma vibe muito massa. Todo mundo fica naquela batida de cabeça bem acompanhando o riff e tal. Então, eu acho que ela é uma música tanto divertida, tanto de você tocar como também de ouvir, né? Ela está ali meio que descansando no ouvido depois das cacetações do álbum. Ela está ali muito bem colocada. Não, eu só ia comentar que ela realmente é... Você captou bem, Ulisses. Ela meio doom, assim, uma parada meio grunge e tal. Ela é a mais... É a que mais captou essas influências da gente, né? Mais anos 90 e tal. Um pouco do Black Sabbath e tal. Também curto pra caramba ela. O refrão dela é... É, o refrão e o verso dela são sensacionais. A música inteira, né? Resumindo. Mas a parte ali, o vocal dela é muito bem construído também. Gosto de pra caramba ela tocar. Os arranjos de bateria dela são sensacionais. Sem dúvida, cara. O que mantém o groove da... Porque, assim, ela, como você falou, essa é a dor em cheiro. Ela é muito dura. Ela é muito dura. Ela tem essa atmosfera. A gente tem uma estratégia. Eu vou ter que falar sobre a estratégia. A gente tem uma estratégia que a gente usa desde o EP. Que é a ideia de um funil, uma decantação, sabe? A gente pega o que é mais rápido e joga no começo. E aí vai ficando mais lento, sabe? No EP a gente tem 100 angostos, que é rápido pra cacete. Tem um outro transmissão cheio. Aí é seguido de voices. E no final, o Satellite, que é a mais cadenciada. A mesma coisa que a gente fez agora. A gente vem do Álvaro e ele vem terminando, assim, com Brought to this World. O refrão de Brought to this World é muito legal, velho. Assim, ele é muito esse lance 90, saca? É uma linha de voz que pode lembrar um pouco o Satellite, que pode lembrar um pouco o Satellite, que pode lembrar um pouco do Nirvana, sabe? Cada um vai ter uma pegada diferente, né? Mel, eu acho que essa coisa do The Brought to this World é muito legal. É o saca, tchã, 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 tchã. E eu acho foda, eu acho fantástico, porque ela também tem essa característica visual, sabe? Você vê coisas ouvindo, você dá uma viajada, você se desprende, você nem acha que tá mais ouvindo o mesmo álbum que você tava ouvindo antes, tá ligado? Eu acho muito mágico isso nela, interessantíssimo. Tem uma história engraçada sobre o vídeo que o João Paulo falou, não vou demorar, eu prometo. Não, tranquilo, vamos. A gente foi tocar em Teresina, e Marconi não, mas ele e eu, a gente encheu a cara, tomou cerveja pra cacete, tudo, me tarde, pra porra. E a gente ronca muito, né, velho? É impossível a gente dividir o quarto com mais alguém, tem que ser nós três mesmo. E aí ficou aquela disputa que parecia uma corrida de trator, tá ligado? A gente dormiu, a gente dormiu mal pra cacete. Aí quando foi umas dez e meia da manhã, bateram na porta do quarto, se vistam, pegam os instrumentos e vêm pro estúdio. Caralho, o que é que tá acontecendo? Aí a gente foi, velho. Aí chegou lá, a gente sentou, começou a pluguear as coisas, aí veio uma câmera, saca. E aí, velho, o que é que tá acontecendo? Então a gente vai gravar aqui um ao vivo com vocês, um session, beleza? Tá, beleza. O que é que a gente vai tocar, galera? Bem, pô, vamos fazer o seguinte, vamos ser escrutos, vamos tocar uma música inédita e tal. A gente usou a oportunidade e tocou o Brought to this World, né? E na cara e na coragem, né? No ensaio. E rolou, velho. E foi sensacional, o resultado foi muito bom. E, sabe, deu aquela segurança. Pô, sabe o Yorgos, essa música é foda mesmo. Foi depois que a gente viu o vídeo. Cara, muito legal, muito legal. O legal, assim, esse lance do Doom, cara, tem horas, assim, às vezes, tem... Dependendo do que você coloca ou como você faz, você volta àquele lance dos anos 70 e até uma parada meio psicodélica, né, cara? Em vez de ficar aquele Doom Death, o negócio vira meio... Quando você falou da viagem e tudo, eu lembrei disso, cara. É muito... São dos dois lados do Doom, né? Exato. Legal, legal. Ó, fechando. Eu, cara, gostei muito desse nome. The Grotesque Factory of Flies. Velho, engraçado que acho que você é a quinta ou sexta pessoa que fala que esse nome é muito massa. Cara, muito legal, muito legal. É, velho, a galera falou bastante desde sexta-feira do nome. Inclusive, esse ia ser o nome do álbum. The Grotesque Factory of Flies. Esse ia ser o nome do álbum. Mas a gente acabou optando por colocar Parasides, que eu acho que tinha mais a... Combinava mais com o conteúdo de todas as músicas, né? É mais curto, né, pô? É mais curto. Porque muita gente errou o nome do EP, né? A gente pensou nisso também. Aí, mas ela... Porra, ela tem uma... Ela muda do nada. Tem essa questão que o Alfredo até falou, né? Que ele falou, a gente começa rápido e depois dá uma baixada e tal. Ele falou das músicas. Mas isso acontece dentro das músicas também, né? E nela acontece isso bastante. Ela passa por muitos, vamos dizer, muitos BPMs. Ela tem muitos BPMs diferentes, né? E ela é a maior música da banda. A gente achou de sexta-feira, né? A maior. Desde que a gente terminou, a gente sabia. Velho, ela vai ser a música que vai encerrar o álbum. A gente já sabia que ela vai ser a música que encerra o álbum. Porque ela tem essa... O final dela que vai... Nessa cavalgada que vai... Como é que é? Cada vez caindo, né? Tem uma parte meio black salad dali no meio. E ela tem muito instrumental também. Então, eu acho que ela ficou muito bem posicionada ali como última música. E fora que a letra dela, que eu vou deixar até pra frente comentar, que tem uma ideia muito foda que ele captou. E realmente é o final ali do álbum, sabe? E tanto no instrumental como na letra, né? Então, ela realmente é uma música bem especial. A gente tem muito gente que tá gostando bastante dela. Então, tá sendo muito foda esse feedback dela aí. Foi um final épico, cara. Foi um final de uma... Se terminaram o álbum de uma maneira épica, assim, cara. Todo o contexto, o conceito do álbum, cara. Tipo, muito foda, assim. Pô, valeu, geral. É pra mim ela também transparece. Foi até um dos pontos que a gente ponderou pra finalizar o álbum com ela, né? Ela tem uma atmosfera meio sombria, assim, né? De alguma forma, no meio dessa pancadaria toda. Você se imagina meio que numa viagem meio escura, assim. Meio obscura, né? Os arranjos dela, os acordos que os meninos usam. Você meio que parece que tá meio que... Eu me sinto meio que numa floresta, assim, meio escura, assim. Uma parada meio, assim, meio densa, né? Aquela transparente. E ela não é uma música fácil de tocar. Ela tem muita nota. E também, ela é grande, também, né? Mas eu adoro essa música, desde que eu também curto pra caramba ela. Também pelo fato da temática, né? Que Alf criou em cima dela. Você, querendo ou não, você se inspira mais a tocar ela, assim, né? Você já entra com um outro apronte, né? Pra quando você vai começar ela, né? Quando você tem conhecimento do que aquela música tá passando, né? Através da letra dela. Fala aí, Alf. Ela meio que requer um estado de espírito, né? Um estado emocional do cara, assim. Você termina de tocar uma música e você vai tocar, você faz... E vai tocar, né? Ela é meio assim... Ela tem essa atmosfera, né? Ela também é meio dum, né? Ela também é meio... Ela vem trazendo uma massa, assim, com ela. A letra é muito sobre o final desse processo, porque, assim, a ideia das letras é elas narrarem uma trajetória. Então, eu acho que a letra é uma trajetória, ela é como se fosse o reciclo da coisa, né? É tipo assim, você tentou, chegou lá no final, se fodeu, decaiu e tudo vai começar de novo na vida de uma outra pessoa. Do mesmo jeito, do mesmo pesadelo, da mesma coisa terrível, né? O ciclo não foi quebrado, né? Essa é a grande ideia da música. Então, ela narra muito desilusão, ela narra muito passar pelas etapas da vida, sobre não ter vivido a vida, né? Sobre a vida sem uma ilusão, sobre essa coisa de se vender estilos de vida, né? Sonho americano, por exemplo. Esse tipo de coisa que você nunca viu de perto, você nunca vai ver, você nunca vai ter acesso. Você não precisa ser sem acesso a essa parada, né? E por isso que é grotesca a fábrica de moscas. Tem esse trocadilho com a fábrica de chocolate, né? Willi e o Wonka, mas ela fabrica moscas. Ela está fabricando pessoas que estão ali apenas para fazer o que a mosca faz, né? Está nos detritos, está no lixo, está na escória, está na margem. Essa é a ideia, saca? A sociedade, ela fabrica essas pessoas, ela fabrica as músicas. Ela não fabrica outra coisa, sabe? É como se fosse um espelho mesmo social. Ela é dessa pra cacete, né? Ela é pesadona, mas eu amo tocar essa música, né? Eu acho que vai ter pra caralho. Todas as partes dela me parecem um cenário. Assim, sabe o que essa música me lembra? Essa música me lembra coisas do expressionismo alemão, saca? Do cinema alemão, do expressionismo. A beleza da deformidade, a beleza do que é estranho, do que é diferente, do que é feio, do que é esteticamente bizarro. Ela tem muito isso. E ela não busca isso. Ela é uma consequência dela. Eu acho que todo o trabalho, todo o álbum, ele tem essa característica. Ele tem essa característica de ser natural, né? Como a gente veio falando. Muito bom. Muito bom. E aí a gente conclui o Perzides aqui, com louvor aí. E aí, cara, a promoção do álbum Shows Turnê, vocês já podem falar alguma coisa? Tem alguma coisa engatilhada? Eu, cara, assim, vindo para o Sudeste aqui, para o São Paulo aqui, eu estou indo ver vocês, hein? A gente vai. A gente só não sabe quando exatamente, mas a gente está programando fazer uma torneia. Primeiro deve ter uma torneia no Nordeste, no começo do ano. E acredito que até o meio do ano a gente vai ter informações sobre o show no Sudeste. Mas, assim, além de ser uma vontade, é uma necessidade da gente estar viajando pelo Sudeste. O único lugar do Sudeste que a gente foi, foi em Minas. A gente tocou em Minas. Tocou em Belo Horizonte. E a gente quer muito dar uma rodada para o São Paulo, o interior de São Paulo. Passar pelo Rio, Espírito Santo, descer ali em Santa Catarina, tudo. É uma coisa que a gente está muito perto de acontecer, sabe? Está muito perto mesmo. A gente está alinhando direitinho. E acredito que até o meio do ano que vem a gente tem uma série de datas aí. Muito bom. Isso se a gente já não estiver aí no primeiro semestre, né? Porque é uma coisa que a gente quer muito. A gente ainda não teve... Porque, assim, a gente teve que parar esse ano, né? Por causa da gravação. Então, a gente passou, acho que seis ou sete meses, não foi? Galera aí, parado, sem fazer show, só focado na gravação. E a gente voltou na metade do ano e está até agora. Então, a gente já fez bastante shows aí nesse meio do ano. Temos mais dois ou três aí para finalizar. Já estamos marcando para fevereiro, para janeiro, né? A gente está marcando uma turnê aí pelo Nordeste. E é assim que a gente conseguir, mesmo as datas, a gente já vai postar. Porque a gente tem que passar pelo Sudeste. Então, é isso. Enquanto isso, a gente vai estar também trabalhando em clips do álbum. Os clips vão sair ainda, né? A gente tem planos aí para três clips desse álbum. Então, 2024 vai ser toda a divulgação desse álbum que acabou de sair, né? Então, vai ser todo focado nisso. Então, os shows que a gente tem agora, a gente está só aqui em João Pessoa, né? Então, a gente tem aí dia nove. E dia nove, né? Aqui em João Pessoa, na música urbana. Uma loja bem clássica aqui de CDs. Uma das únicas que sobreviveu aí no mundo, né? E temos outro dia 17 de dezembro, no Natal Brutal aqui, que é um festival clássico aqui de João Pessoa, que tem toda... Da Paraíba, vou dizer logo. Que tem todo ano, e todo ano lota. Então, a gente foi... Estamos no line-up desse ano. E as datas de 2024, em breve, a gente vai estar divulgando aí. Beleza? A gente vai tocar quinta também, com o Water Rats. Sim, é. Quinta-feira tem. Com o Budang e o The Monique. Legal, legal. Exato. Show, cara, show. E aí? Putz, é muito bom. Então, para finalizar, cara, nosso bate-papo aqui, cara, muito bom aqui estar com vocês aí, com a gente falar sobre o álbum, né? Conheci vocês aí. Parabéns pelo álbum novamente. Sucesso sempre. Para finalizar, uma mensagem para os fãs e para a audiência do Cultura em Pesa. Para a audiência do Cultura em Pesa, se vocês ainda não conhecem o nosso trabalho, ou em qualquer plataforma, digita a Redspot, não conhece o nosso trabalho, tá? Para a gente é um prazer estar aqui conversando com o Ulisses. A gente vai passar aí na sua região em breve. Espera a gente. Amor, compareça ao nosso show. Não vacila, cara, não pede. Pode ser que a gente passou uma vez. Tamo junto. Primeiro, agradecer ao Ulisses aí pelo espaço, né? Muito obrigado aí. É muito importante estar tendo esse tipo de conversa, de bate-papo, né? Principalmente destrichando aí o álbum. Sensacional aí, falar das músicas. Primeira entrevista que a gente faz aí falando música por música do álbum, né? Então, bem especial. E muito obrigado aí por ter ouvido, por ter dado o seu feedback também. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente faz entrevista, a gente via que a pessoa não ouviu. A gente percebe, mas deu para ver que você escutou tudo. Então, foi muito massa. E para a galera aí, para quem está assistindo a gente, procure a Redspot. Procure a Redspot no Spotify, no YouTube, qualquer plataforma. No YouTube tem nossos clipes. Tem clip ao vivo. Tem um EP inteiro ao vivo. A gente tem um EP normal, tem um EP ao vivo. E agora o álbum, com 10 músicas e netas. Tem um trabalho nosso todo lá. Bom para todo pronto vocês escutarem. Então, escutem. E nos compartilhem, nos adicionem. Manda aquele aluno que a gente troca uma ideia. Valeu! Agradecer também ao Ulisses aqui, mais uma vez, por ter sido de espaço para a gente ter ouvido a gente. Ter escutado o nosso álbum. Isso realmente é muito importante. A gente fica muito feliz quando a galera escuta. gosta, recomenda, né? A gente sabe, você tem banda autoral também, a gente sabe como é que é difícil, né? Todo esse trabalho que a gente realiza, né? E os meninos já pedindo, né? Eu vou reforçar o pedido dos meninos, né? Para seguir a gente nas redes sociais, consumir o nosso conteúdo. E também estender um pouco esse pedido para as bandas locais das suas cidades. Quem estiver assistindo esse programa, né? Apoie as bandas locais das cidades de vocês, né? Garanto que, tenho certeza que tem muito material bom, né? Então invista, consuma uma música deles, né? Compra em merchandising. E é isso. Mantenha, procura manter essa cena, né? Esse cenário sempre bem ativo. Beleza? Valeu, cultura em peso. Valeu aí, é nóis. Falou, galera. Valeu, brigadão aí. Até mais, hein? Bons sons aí sempre. Valeu! Valeu! Obrigadão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti